Não sei você, mas os aplicativos de previsão de tempo sempre pareceram um pouco confusos para mim. Ainda bem que algumas pessoas investigaram essa questão e compartilharam suas descobertas na internet. Parece que a porcentagem de chuva que você vê no seu aplicativo não prevê as reais chances de chuva. Em vez disso, aquele número indica a porcentagem da região onde com certeza vai chover. Então, por exemplo, se há 30% de chance de precipitações em seu app, significa que 30% do território vai receber chuva. Mas nem todos os programas usam a mesma fórmula para calcular essas probabilidades. Alguns fazem suas estimativas com base em outra fórmula, que leva em consideração tanto a porcentagem da confiança de que vai chover, quanto a porcentagem da região que terá chuva. Por exemplo, se houver 50% de chance de chover em 80% da região, a probabilidade será de 40%. Sempre que passar no supermercado para comprar poucas coisas, aconselho procurar uma caixa de autoatendimento. Assim, você pode evitar filas e deixar os caixas comuns para quem realmente precisa de um atendente para passar as compras. Mas você já deve ter notado que alguns de autoatendimento têm uma voz irritante que fica gritando o tempo todo, anunciando todas as suas ações no aparelho. Se você é uma pessoa discreta e prefere registrar suas compras sem fazer alarde, aqui vai uma dica. Lá na tela tem um botão de volume, ou pode ter outra variação como um botão para deixar o aparelho mudo. É isso aí, basta pressioná-lo e fazer suas compras no mais absoluto silêncio. Precisa ir ao supermercado para fazer compras para a semana inteira? Temos uma dica para isso também, caso tenha esquecido de levar a moedinha para usar aqueles carrinhos maiores. Se tiver uma chave redonda, dá para usá-la como substituta para a moeda. Você não terá que ficar vagando pelo estacionamento pedindo ajuda às pessoas. Há muitas coisas mais interessantes para fazer com um higienizador de mãos, além da simples função de eliminar germes e bactérias. Para começar, limpar os óculos despejando um pouquinho dele em um tecido macio, de preferência de microfibra. Considerando que eles frequentemente estão em contato direto com o seu rosto, olhos e nariz, é legal desinfetá-lo regularmente. E o higienizador de mãos está sempre disponível aonde quer que você vá. Você também pode utilizá-lo para remover manchas de tinta ou amolecer manchas gordurosas antes de lavar suas roupas na máquina. Só tome o cuidado de escolher um higienizador sem cheiro e sem cor nos tecidos. Ele também é uma opção para limpar os espelhos e janelas do carro, já que ajuda a protegê-los do gelo e do embaçamento. Além disso, pode ser um ótimo substituto para limpar alimentos derramados nas cadeirinhas das crianças. E para picadas de mosquito? Sim, é bom para isso também. Ele é capaz de ajudar a aliviar a coceira. E ainda é um ótimo desinfetante para arranhões leves, caso você não tenha um kit de primeiros socorros por perto. A bisnaga do molho de mostarda French possui tampa que trava no lugar quando é aberto totalmente. Assim, não é preciso mais se preocupar que restos secos de molho fiquem na tampa. O protetor labial possui um monte de outros usos além de hidratar seus lábios. Ele pode ajudar a retocar sua maquiagem caso você erre o contorno da máscara. Basta passar um pouco na mancha e limpá-la. Nesse caso, ele agirá como um removedor de maquiagem. Esqueceu de dar um trato nas suas unhas e agora suas cutículas estão ressecadas? O protetor labial pode te salvar. Aplique um pouquinho perto das bordas delas e faça uma pequena massagem nessa região. Ele também pode ajudar na hora de tingir os cabelos de um tom mais escuro. Para impedir que a pele fique manchada, passe um pouco na testa perto da linha do cabelo. Ele absorverá a tinta e a limpeza da pele ficará muito mais fácil. Antes de passar perfume, aplique um pouco de protetor labial nas regiões onde você pretende borrifar a fragrância. Isso vai ajudar o cheiro a durar mais, já que ele funciona melhor em peles hidratadas. Há outro produto em sua casa que também é muito útil, o esmalte. Vai por mim, você pode fazer muito mais com ele do que apenas deixar suas unhas mais alegres. Por exemplo, usá-lo para impedir que os cadarços do seu tênis desfiem. Basta aplicar um pouquinho do transparente nas pontas deles e eles não vão desfiar mais. Também conhecido como base, o transparente pode ajudar a prolongar a vida útil dos seus óculos. Aqueles pequenos parafusos vão ficando cada vez mais frouxos com o passar do tempo. A solução é aplicar um pouquinho de base neles. Isso vai ajudar a fortalecer a rosca deles e nem vai dar para notar que você passou alguma coisa ali. Você pode usar esmalte para substituir a cola se uma pedra preciosa cair do seu anel ou colar. Uma gotinha de base pode ajudar a fazer um pequeno reparo até que você leve sua joia para um especialista. Aproveitando que estamos falando sobre cuidar de joias, Você já deve saber que há certos tipos de metal que podem enferrujar ou escurecer mais rápido que outros. A boa notícia é que dá para fazê-las durar um pouquinho mais se passar uma pequena camada de esmalte transparente nessas peças. Isso também ajuda a evitar aquela mancha esverdeada que as joias costumam deixar na pele. Você já tentou remover restos de cola deixado por rótulos em objetos e acabou fazendo uma bagunça ainda maior? Sei como é, já passei por isso. Mas há algumas soluções fáceis para esse problema. Uma delas é usar o óleo de cozinha, aquele de soja mesmo, ou de canola, ou até mesmo pasta de amendoim ou maionese. É só espalhar a substância sobre o resto de cola, deixar agir por cerca de uma hora e depois limpar com um pano. Se não quiser desperdiçar embalagens de alimentos, experimente usar um secador de cabelo. Direcione o calor para o rótulo que você está tentando remover, que ele sairá facilmente. Só tome cuidado para não superaquecer a embalagem, senão ela pode estragar. Todos nós usamos o Google para praticamente tudo hoje em dia. Mas aposto que há alguns segredinhos dele sobre os quais você nunca ouviu falar. Como o fato de que há alguns jogos clássicos disponíveis caso você fique entediado. Por exemplo, o jogo da velha. Basta digitar o nome dele na barra de pesquisas do Google e pronto. Há muitas formas de jogar e tem sempre a possibilidade de um empate. Mas é uma forma simples de passar horas distraído caso tenha tempo sobrando. Tem também um jogo secreto no Google Chrome, se esse for o navegador que você usa. Ele vem com um bônus. Pode ser jogado mesmo sem conexão com a internet. Lembra daquele pequeno dinossauro que surge sempre que o Google Chrome não consegue acessar determinada página? Você pode clicar naquela criaturinha e jogar um pouco enquanto espera a internet voltar. Se estiver curioso, digite Chrome, dois pontos, barra, barra, dino. Pressione a barra de espaço e comece a se divertir. Ele é jogado cerca de 270 milhões de vezes por mês. Fico pensando se essas pessoas apelam para ele só quando não têm acesso à internet ou se realmente escolhem jogá-lo. Abra qualquer livro e você verá pelo menos uma ou até mais páginas em branco na frente ou na parte de trás dele. A explicação para esse mistério está na forma com que elas são agrupadas antes de as impressoras industriais dobrarem e cortarem o papel para montar o livro. Esses grupos podem ter de 4 páginas a 32 ou até 64, mas todos precisam ter uma quantidade que seja múltipla de 4. Se um livro possui 200 páginas, ele caberá perfeitamente no formato da impressora. Mas se o resultado for ímpar, como o 211, algumas em branco serão inseridas nesses blocos para completar. Legenda Adriana Zanotto